Salgueiro O povo a sorrir O povo a sonhar Renasce no chão O meu salgueiro Salgue a frente A lunação se amerece O povo a sorrir O povo a sonhar Renasce no chão O meu salgueiro A noite é mágica Reluzem espíritos na floresta Chamato de homo Mas se manifesta Em forma de canto sagrado Celestial Chapires na presença de um sonho Que coloreia esperança De justiça no mundo real Alvoreceu Trigo guerreira sobre a luz do dia Empalha e folha Esporta a ventania Corpos vermelhos Vestem força e tradição Mímicos da magra Perfumados pela selva Avançam com destreza e pé no coração Aê, aê Garrega, caça Dioramame na aldeia Celebrar seus imortais Aê, aê Sobe a fumaça A ganância E cedeia De omissão seus ideais Aê, aê Garrega, caça Dioramame na aldeia Celebrar seus imortais Aê, aê Sobe a fumaça A ganância E cedeia De omissão seus ideais A terra Terra demarcada A desproteção Verde aduentado Perde o seu véu Mesmo escancarado Embaça a visão De pequenos olhos Deporando ao léu O céu É o destino De uma chuva Acinzentada Espelho de uma liberdade Ameaçada Sem compaixão E sem respeito Ao seu impar O amor Só reconhece o que é comum A nossa história Então cantemos a beleza Da memória Brasil original E a norma em mim E até me choar Em ruto o caraco É ligeiro Um povo a sorrir Um povo a sonhar Renasce no chão Do meu salgueiro E a norma em mim E até me choar Em ruto o caraco É ligeiro Um povo a sorrir Um povo a sonhar Renasce no chão Do meu salgueiro E a noite é mágica Temos em espíritos Na floresta Chamados de omama Se manifesta Em forma de canto Sagrado celestial Chapim diz a regência De um sonho Que coloque a esperança De justiça No mundo real Autorheceu Trigo guerreira Sobre a luz do dia Em palipó As portas vendas linhas Corpos vermelhos Festem força e tradição Fínicos da mata Perfutados pela selva Abosão com destreza Inverta o coração Aê, aê Carrega a caça E a norma E na aldeia Sem lembrar Seus imortais Aê, aê Sobe a fumaça A ganância incendeia De omissão Seus ideais Vem a bateria Curiosa Carrega a caça E a norma E na aldeia Sem lembrar Seus imortais Aê, aê Sobe a fumaça A ganância incendeia De omissão Seus ideais Terra que marcará Desconteção Verde, atormentado Perde o seu pé Verde, escancarado Embaça a visão Alô, velha Que pequeno Sobe, deplorando Aleu O céu É o destino De uma chuva Acinzentada Espelho De uma liberdade Ameaçada Ser com paixão E sem respeito Ao seu impar O amor Só reconhece O que é comum A nossa história Então cantemos A beleza da memória Brasil A gente E a norma Em mim E a teme Choá Tem muito cará Que é ligerô Um povo a sorrir Um povo a sonhar Que é nasce no chão O Deus salgueiro E a norma Em mim E a teme Choá Tem muito cará Que é ligerô Um povo a sorrir Um povo a sonhar Que é nasce no chão O meu salgueiro Salgueiro De comunidade Salgueiro Salgueiro